Os jogadores do Atlético fizeram o último treinamento antes da viagem para o Rio de Janeiro. O atacante André treinou normalmente e viaja com a delegação. Ele fala da importância de vencer fora de casa. Acho que os pontinhos que ganha fora de casa é super importante. Acho que tem times que dentro de casa é muito forte, é complicado ir lá arrumar até um ponto. Então acho que ganhar fora de casa no Brasileiro é fundamental. Se você pegar para ver os times que estão lá em cima, são os times que estão ganhando em casa. E fora de casa busca um ponto, de vez em quando vai e ganha. Então acho que o Brasileiro a vitória fora de casa é fundamental. O Galo joga duas vezes contra o Botafogo. Neste sábado pelo Campeonato Brasileiro e na terça-feira que vem pela Copa Sul-Americana. Bem, nós temos dois compromissos. Um pelo Brasileiro no sábado e uma terça-feira pela Sul-Americana. E cada um tem sua importância, sua valia. Nós estamos numa situação muito atrasada em relação ao Brasileiro, lá atrás. E temos que somar pontos para que, jogo a jogo, a gente vá saindo dessa posição e galgando outro objetivo dentro da competição. Então a gente tem que pensar, é no sábado, no jogo do Campeonato Brasileiro. E depois do sábado, sim, pensar na sequência que é a Sul-Americana. Então já estamos levando um grupo maior, um pouco maior, para que a gente possa já permanecer no Rio de Janeiro, do sábado até terça, para fazer o jogo de terça. É verdade, eu vim pensando nisso também. A sequência que a gente está tendo aí de derrota, tivemos. Mas acho que é o momento de virar a página e esquecer isso. Se a gente quer alguma coisa esse ano ainda, acho que é hora de acordar e esquecer o que passou. E começar, se Deus quiser, quebrando esse tabu de ganhar do Botafogo e no Engenhão também, que é mais um, são três. Então, se Deus quiser, é o nosso objetivo para amanhã, que a gente consiga, desde já, acho que já tem que ter a concentração de hoje aí, para que a gente consiga fazer um bom jogo amanhã e consiga quebrar esse tabu e o mais importante é começar uma sequência de vitórias. A categoria de base também entra em campo neste sábado, mas pelo Campeonato Mineiro. O infantil encara o forrobol. O Juvenil joga contra o Contagem e o time júnior campeão da Taça BH enfrenta o Itaúna. Guilherme Assunção, para a TV Galo.